Olá turminha, vamos fazer atividades? Sim! E hoje nós vamos fazer atividade no nosso projeto, os 5 sentidos. Nós estamos na nossa última atividade do projeto e no último sentido, hein? Trabalhamos 5 sentidos. Vamos relembrar mais uma vez? Sim! Os olhinhos são a visão, onde eu observo tudo que está à minha volta. Muito bem! E o nariz? O nariz é o olfato, onde eu sinto o cheirinho do perfume da mamãe, da comida da vovó. Muito bem! E os nossos ouvidos? É audição, onde eu escuto a tia Mariana falando, eu escuto a TV, eu escuto os meus amiguinhos, a mamãe, o papai. Muito bem! O que mais turminha? O tato, que são as mãozinhas, onde eu posso sentir. E o nosso último sentido que nós estamos trabalhando é o paladar. Que através da minha língua, eu posso sentir os sabores, sabores doces e sabores salgados. Já fizemos o doce, né? A bolacha dos porquinhos. E a bolacha dos porquinhos ficou salgada ou ficou doce? Você aí em casa que fez, me conte. Doce, muito bem! Agora a tia Mariana trouxe alguns alimentos para a gente fazer uma brincadeira. Eu vou mostrar para vocês e vocês vão me falar se é doce ou se é salgado. E aí em casa, quem tiver alguns alimentos, pode até colocar para estar experimentando. Combinado? Então vamos lá, olha lá. O primeiro alimento que a tia Mariana pegou. A carne, turminha. Quem gosta de carne? Eu gosto. E a carne, ela é docinha ou ela é salgada? Salgada, né? Então vamos colocar aqui os alimentos salgados e desse lado os doces. Hum, vamos lá. Um lanche, olha aqui. Tem alface, tem tomate, tem queijo. É um lanche natural. Ele é doce ou ele é salgado? Salgado, muito bem! Quem falou que é salgado? Agora eu vou pegar, hum, esse aqui a tia Mariana gosta também. Pudim. E o pudim? É doce ou é salgado? Doce, muito bem! Olha aqui, quem come macarronada? Hum, de domingo com a vovó, hein? Hum, e essa macarronada? Ela é doce ou salgada? Muito bem, quem falou salgada? Hum, vamos ver. Olha aqui, olha aqui, o que eu achei aqui agora. Bolo! Quem gosta de bolo? Todo mundo, né? E esse bolo aqui, ó, é um bolo doce. Mas também temos o bolo salgado. Mas esse aqui, ó, da imagem da tia Mariana, é um bolo doce. Olha lá, esse aqui, ó, chocolate. É doce ou é salgado? Doce, muito bem! Olha aqui, o que mais eu achei? Batata frita, é um alimento doce ou um alimento salgado? Salgado, muito bem! Olha lá, lasanha, turminha, também é um alimento salgado. Olha o que eu achei aqui também, danone. Eu aposto que vocês gostam de danone, não é? E aí, ele é doce ou é salgado? Doce, muito bem! Olha aqui, outro bolo. E é outro bolo doce. Temos o pãozinho, aquele que a mamãe compra na padaria. É um alimento salgado. E temos também o queijo, que é um alimento salgado. Agora nós vamos pegar a nossa atividade do projeto. Vocês que estão aí em casa, pode pegar uma folha sulfite. E vamos colar alguns alimentos salgados. Então, turminha, vocês vão pesquisar ali, ó, em revista, na internet. A tia Mayara pegou esses alimentos que eu te mostrei nesses folhetos, ó, que vêm de supermercado, que entregam em casa. Então, vocês vão procurar neles alimentos salgados. Olha lá, eu acho que todo mundo tem um folhetinho aqui marcado aí em casa. Pode procurar neles também. Olha lá, a tia Mayara recortou alguns para a nossa atividade. E vão colar na folha sulfite. E depois vocês podem até marcar o que vocês mais gostam de comer. Olha esse aqui que a tia Mayara tem aqui. Vamos ver o que tem. Arroz. Quando a mamãe faz aí o almoço e prejanto, é um arroz doce ou um arroz salgado? Um arroz salgado, né? Mas também tem um doce de arroz doce. Vamos ver outro. Vamos lá. Olha aqui. Leite moça. É doce. Que mais, turminha? Carne é salgada. Olha lá, temos um amendoim salgado. Temos bolacha doce. Mas eu só quero os alimentos salgados, hein? Então, turminha, agora é com vocês. Procurem aí muitos alimentos salgados. Beijo. Tchau. Tchau.